Música Beleza galera do Youtube aqui, quem fala? FocoX trazendo aqui pessoal mais um vídeo pra vocês E estou trazendo aqui novamente Pokémon MMORPG Eu decidi trazer a série que vocês pediram aí na descrição do vídeo, do vídeo passado de Pokémon Então eu decidi trazer e pessoal, decidi começar esse vídeo de uma maneira bem radical Começando o vídeo com uma luta contra o nosso arquirrival, Tripp Eu decidi pôr o nome dele de Tripp por causa que a nova série de Pokémon que é o branco e preto O arquirrival do Vash é o Tripp Então eu decidi pôr o nome de Tripp, mas na verdade seria o Gary, mas eu fui Tripp E esse maldito escolhe um Pokémon com vantagem sobre o nosso É, sempre, em todo Pokémon que você for jogar Todos tem o arquirrival Em todos que você for jogar, ele sempre vai escolher O que tem vantagem contra o seu Mas graças a Deus Esse aqui, ele não tem vantagem por enquanto Por causa que ele não tem golpe de água E vai fazer um pouco de diferença Mas mesmo assim, ele pode desmatar Eu tava jogando uma vez Eu tava quase matando ele Ele diminuiu muito a defesa do meu Pokémon Saca? Aí pegou Ele podia me dar um golpe, mas não me matava Saca? Aí pegou e me deu um critical hit Que é um golpe muito forte E pegou e... Nossa, eu não acredito que ele me matou Esse cara é maldito, velho Então, derrotamos ele E ele não tirou nem um fio de cabelo do nosso sangue Quer dizer, nosso sangue não, né? Desculpa pessoal Do sangue do Pokémon E vamos lá Agora a gente tem que ir em outra cidade É, que é barato Em outra cidade Procurar... Não, procurar não Pegar um pacote do Professor Carvalho Não, não quero falar nada com tu Obrigado, minha senhora Não! Vai fora mesmo Eu quero pegar esse rote logo Eu não quero ficar me enrolando Porque eu quero pegar essa Pokébola Mais rápido possível Para mim Capturar o nosso primeiro Pokémon É, a gente tem o nosso primeiro Pokémon já Mas a gente... Eu quero capturar o primeiro Pokémon Então vamos... Aqui... Aparecer um Caterpie Level 3 Vai morrer O maldito Ó Ai pessoal Eu... Queria falar isso Eu vou dar uma jogada Eu vou jogar em off Para ocupar os Pokémon, beleza? Eu não vou fazer tipo Uma missão Ou a história Eu não vou passar Por mapa nenhum Sem estar gravando com vocês Só Eu só vou jogar em off Para Upar os Pokémons Tipo Andar 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 pelos mapas Novos Usar contra o... NPC E tal Até contra as pessoas Eu vou Com vocês Quando eu estiver gravando Beleza? Então Vamos lá Apareceu um rote Apareceu um rote Eu nem faço Apareceu esse maldito Ah Que merda Eu acho que eu vou fugir Ele diminuiu meu ataque Vai demorar um pouquinho Eu não quero ficar muito demorando Contra esses... Ah não Ah não Ah não Ah não Ah Filha da mãe Pessoal Espero que vocês não fiquem assim Ai meu filho não está jogando em off e tal Mas é porque tipo Se for Jogar o Panos Pokémon O vídeo vai ficar Muito grande E chato Vai ficar enjoativo É E a maior do nosso tempo A gente vai gastar O Panos Pokémon O Panos Pokémon E não vai Jogar o que interessa de verdade As partes boas do jogo Como Jogar contra o lisa de ginásio Fazer NPC Descobrir novos lugares E tal E tal E tal E tal E tal Pokémon novos Essa é a melhor parte Então por isso Eu não vou Estar jogando Jogando com o negócio Como falo Ah como falo Por isso Eu não vou estar jogando assim O Panos Pokémon As vezes É claro Que quando eu for Vai aparecer os Pokémon Na hora que a gente for andar nos matos Mas Não O foco Não vai ser o Panos Pokémon E tal Vez Quando eu achar Que vai evoluir o Pokémon Eu vou Gravar também Eu vou fazer Sei lá Vou ver O que que eu vou fazer Eu vou gravar também Quando for Tipo evoluir o Pokémon Quando eu tiver pronto assim O Pokémon for evoluir E eu vou Gravo Aí eu ponho na parte do vídeo Então vamos lá Vem cá Vão Vamos fugir Eu quero entregar essa Maleta Eu acho que uma maleta Não sei Uma maleta Que que é Para o Professor Carvalho Aí ele vai nos dar As nossas Pokédex Que eu acho que não precisa Porque a gente já filma Pokédex Sei lá E 5 Pokébolas Que assim vamos capturar Os nossos primeiros Pokémons Yeah Vamos lá Vamos Eu tô com pressa Cara Tô com pressa Aí chega o Trip de novo E tá com muita raiva Porque a gente Escolachou a cara dele Escolachou a cara dele É É Eu acho que o cara Ficou muito triste Porque Me perdeu pro O Ash e tal Ele ficou muito bolado Saca 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 Então Dá essas Pokébolas logo Seu professor Seu professor Maldito Eu estou com pressa Vamos Andale Meu Deus O cara que fala Acaba Meu Deus Quando pensa que acaba Ele fala mais Acaba Maldito Ah Haha Para de rir Eu estou com pressa Aleluia Quase que eu fiquei Ia começar a chorar Vé É É É porque Chorar é o poder Vé Chorar Não Chora Todo homem chora Saca Vamos descobrir qual que vai ser nosso primeiro Pokémon capturado Vamos torcer o dedo vai ser um Pidgey Pidgey é muito sensual Muito sensual mesmo Tá O Pidgey tá dormindo É porque esse Pidgey é preguiçoso pra caramba Vé Nunca vi Já vamos capturar Vamos pessoal Cruza os dedinhos aí Cruza os dedinhos aí Pessoal Vai 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 Foi Porque sempre que joga Pokébola Capturou, beleza? Só para avisar isso Foi Primeiro Pokémon Capturado da série É isso mesmo Isso Nossa É uma emoção Uma emoção Eu vou na enfermeira Joy Eu vou na enfermeira Joy Que porcaria Não deu certo Ah Vai ser o segundo Segundo Pokémon capturado Beleza? Vai ser um Caterpie Vamos lá Vamos lá Vamos lá Super Caterpie Mega Caterpie Caterpie Bem Eu sou o melhor treinador Pokémon que existe no planeta Eu capturo os Pokémon assim no Biscard de Olhos E meus Pokémon serão os mais fodas do mundo É os mais fodas assim ó Vou dar um golpe nos carinha dos outros Mas o Caterpie Mas o Caterpie eu vou dar Não sei Mas o Caterpie eu vou dar um golpe nos caras e os caras vão voar longe Vão mover tudo É Vamos lá Vamos lá E é isso pessoal O vídeo vai ficando por aqui Espero que estejam gostado Tenham gostado Quer dizer né E se gostaram Deixe o seu like Adicione os favoritos E se gostaram mesmo Muito, 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 muito Muito mesmo E quer continuar seguindo A mim O cara mais Mais gato do mundo Se fala Sei lá o que mais né Se inscrevam Se inscrevam Valeu Até a próxima Fui